e aí o visual novo gente aí negrado é a moleza aí no sorrisinho bonitão aqui cortou os cabelos obrigado aí meu irmão como é o nome dele rian é o rian forte abraço aí rian olha o estilo novo do cumpade aqui olha só não tirou a barbicha de bode aqui pode não patrocínio do rian rapaziada aqui o meu corte de cabelo rian de não diz não onde era não não forte abraço aí rian que deus multiplique e hoje aqui rapaziada tem uma carne aqui que eu acho que nunca comi talvez bem molinha desse esse é mola é alcatra se for bem molinho nunca comi não e a mãe tá caída gente macarrão para comer que é com meia força e aí minha cunhada linda maravilhosa que estava trabalhando e a comadre reta ou tá maquiado eu tô dizendo que menina morrida se não for para o hospital só tô dizendo né fazer o que no hospital vai ficar aí tá entufada aí dentro da rede hoje até até querer mais né hoje ela merendosa moldou esse copo de anônio moldou esse copo de anônio vai chateca tô dizendo né não quer escutar não quer escutar eu vou botar a linguiça não tô linguiça vixi arruma de comida só foi muito né que eu comprei por aqui ó o corpo bonito né gente olha quer mais não suco não tá bom tá tá linguiça não não aí como é caramba assim batatinha aí ó o grado tem um bocado de opção aqui e a comadre não vai poder almoçar marreou de novo comer aqui por mim ela né o ver o feijãozinho não é toda suada e eu tô muito limpo né mas eu sou mulher né eu não botei nem um brinco gente eu fiz um purêzinho de batata para a mãe olha ela vai comer daqui a pouco eu passo o prato dela me sento ali perto dela e eu aqui deu brinco e cadê meu cabelo com coisa ela bota pra dentro e e aí 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 é isso mesmo né gente tem dia que a gente tá bem tem dia que a gente tá mal tem que a vida tem que ter altos e altos e baixos porque não pode ser só altos não que é para não dar valor né que tem que dar a renda em valor dias altos e os dias baixos da vida e aí 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 Sim, ela vai comer, que eu vou fazer um pratinho pra ela e vou... Gente, eu obriguei ela a comer, obriguei a comer. Porque safuazinha não para em pé, não. Tá boa, né? Hum? Tá boa aqui? Papai, eu tô de duas vezes. Não vou. Não vou no mercado só por causa de boa. Tu? Eu. Que mentira, velho. Não é a velha que eu pedi para me remendar os camisolos. Que eu gasto, rapaz, nem pra cá. Aê, velho, porra boa? Pode não, só amarrou. Hum. Ai, papai. Vamos para aqui. Para aqui que eu não boi a sábio. É bom demais. Vamos. 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 Será que eu sei que eu zerozinho mas não posso poder, quer? Como? Tá vendo a carne? Amarrar e luta não dá força. carne só é bom com gordura, né suculenta você está fazendo o Paquito que você fez mostrou a tua o Paquito mostrou lá umas carnes lá bonitas olha o Paquito, está bem está bonito também, viu e a churrasqueira é eu, viu eu que ensinei aí mais tarde, Jazim mais tarde, irmão está comendo de gato, saca, saca quando eu digo gordurinha aqui, olha olha está comprado não, né pediu o que fez olha, mesmo jeito está bom de desmaiar não é, gente, o prate dela não é esse mesmo, não não o gato está bateado, negão tomaram mais não, né está com mais? não vai comer vai comer aí nesse forno, né aí diz que vem para a mesa aí está certo como que é? tirei tirei as panelas tomou um rarão para perder o cabelo da comada comprei uns arcelorão, gente aí ela não queria jantar deu um copo um copo de suco para ela com as bolachinhas de champanhe foi o que ela jantou ontem champanhe? e é isso bolacha e o Caio adoeceu, gente da virose também peguei ainda não o que? virose tudo tem um copo fechado quis pegar mas acho que ele come tanto que o os virosos correm com medo ah, eu estou comendo pouco esses tempos é hum olha aqui como é que está o o negócio que está a gente descartando acho que não pode perder olha aí, mano conversa com o teu seguidor eu gosto, né e essa churrasqueira aí que me contrata? hum, olha olha o que é isso? cimento cimento olha a gente lá, bora os buraquinhos de cimento tu está trabalhando com cimento puro? é piso a gente piso hoje puxando tudo ela está bom, cara dá uma aguinha cadê ela? se penteando se penteando a dor de novo a bichinha a comadre a comadre quer ser a bichona mas ela não aguenta mais não sabia né não aguenta mais não você é a bichona não ligada com a idade a idade é a última a última de 197 e fica faltando da outra e a outra só marrom a outra fica faltando é só marrom que ele der agora é é duas de três a gente tem que colocar ele olha aí negado porra boa mas tá rindo aí é com mais tudo faz bem tá zerada mulher eu mandei pra mais carne, deixa eu comer como é que a tia perreu? se senta, pode dizer que não ta vendo tua cara não como é que eu faço? só perreu pra comer, sem eu ter fome eu to dormindo mãe? mãe? que é mulher? comer? não deixa ela no padrinho sem comer, enfraquece sua merdona, hein? o recadão ligado quarta bafada desse daí, não é puro amor aquele colchão velho, era pra não ter estado no carro do lixo hoje aquele colchão ali, puro amor tá puro amor o quarto, mas catinga merdona de morro aqui, mas é velho já a gente não presta no inverno também ainda mais no inverno a gente entra no quarto da casinha de morro faz mal mãe faz mal pra tu, sabia? botar pra fora eu uso o que? não se manda mais não com mãe o caso do lixo já passou o caso do lixo já passou, mas eu tenho trabalho pra ele, as esponjas eu uso pra me rebocar, vou começar um reboco na sua vida arrebenta ele mesmo? sabe que tem um que bom dentro? as molas as molas não, eu vou botar aqui pra eles pendurarem a planta vixi, não, não, não tô fora come tá brincando com ele não, não faz ai mãe, come ontem que ela jantou foi um copo de suco um bolacho bolacho champanhe purêzinho purê de batata com mãe não gosta não de purê de batata carrinha mole né não precisa mais amolar os dentes mole até dura vai mas mole olha a pobre quando se caga se dá uma burra todo dia de bosta né rapaz da minha alma tô comendo chão de linha olha chão de dentro menino chão de dentro a chão não vai almoçar não? tá almoçando chão de linha chão de dentro menino chão de dentro menino é bem mole que negócio isso não isso ai é pra quem disse teve um comentário tamanho do mundo dizendo que eu só leio os comentários bons não leu as críticas não leu mesmo não vou ler críticas que a mulher sabe a de ficar a casa que eu não te ensino a tu comer direito que tu bate a cura nos dentes demais e tem que mudar ele gente ele é assim um bichão brutão do mato bruto e sistemático o que é isso? é tu eu não sou bruto se oriente e fala as coisas é igual um quanto de seca quem que é bruto aqui igual um quanto de seca? bateu o coração enorme quem é bruto igual um quanto de seca? é eu tu também? ela aqui também e aquela ali ai meu Deus do céu é a pobre da gente tem coragem nem de gritar mais chabaquiada mesmo mas fui lá no quintal ainda foi? fui mas me esqueci da bengala quase que eu não chegava dentro de casa e na hora caiu na volta molhada de suor é mano a pancada é alta viu a pancada é bem altinha tu olhou quanto é que tinha no cartão mas a gente quer mais um de ele ele quer? é? não tem não mais tem é? é é tu tá com deixa a mulher fazendo vergonha você tem vergonha mas ele adora um carlinho não é? é mãe que a gente chega e me beija quando chega do trabalho? não é verdade diga é isso ela me tem a régua é que tá mentindo com mentiraca também com a mãe tô mentindo não quando ela quando você não beija cadê? ele vai beijar é mentira? é o gatinho é o gatinho é o gatinho vai comer carne boa também vocês que isso valeu mãe chão de lixo? chão de dentro que negócio de chão de dentro é o nome da carne é assim não quer falar não? chão de dentro tem que concordar comigo deixa eu concordar com o nosso negócio mas que eu sei o que é carne eita o sábio é mãe conhece o carro é mãe conhece o carro vou tomar chá vai lá mãe vai resolver como é que vai ser? não mãe se para que tu vai querer vai querer quando? se passar 8 daquele já pode comer ainda paga esse mês ainda é antes mais tô feijão não? hum feijão rico mais quer não é coisinha quer nada calcinho não tá forte não quer não que eu tô com dor de barriga tá com carcininha também? tô maria que é o ferro olha com o pimentão comigo para abaixar a pressão olha olha tá topiu nem te dói né ah se mete nega se mete no dedo e eu comecei o piso no dia desse ai tô terminando agora quando bate massa dentro chega queima ah malé e aí deu certo não? só fecha amanhã só fecha amanhã só fatura vai querer só amanhã eu enradiei esse dia ali e aí mãe tá descendo bom? ó se não a carninha dessa daqui bem chão de dança e aí mãe tá descendo bem? mais ou menos purêzinho de batata que eu fiz pra ela pra mim fez o que? uns troche a pouco o que? fiz batatinha que você gosta se você fez foi pra ela eu fiz pra você não foi não mãe? eu não disse? fazendo a carninha assada pra ele foi pra beirada do fogo ei mulher que nem eu valeu e aí gente? o que vocês acharam do bisu? só falta ajeitar o bigode que não ajeita vou ver tá todo mal coisando mal o que? mal o que? mal aparado e ajeitar a barbinha de bote com o gatão comendo de garfo e faca comendo de garfo e faca comendo de garfo e faca ele disse que o nome da carrexã de lim quem é? eu minha tava vindo pra você quem é? a já vem é esse mês é esse mês pediu o pedrinho da aqui uns 20 minutos 20 minutos peraí 20 minutos tem hm pô vem pra casa, gente tá comendo não, tá passando a ideia tá ela come mulher pouquinho mas come mas é porque ela passa muito tempo sem comer gelada, gelada é jeito normal não esse jeito aí se ela tá com fome ela se alimenta ela bebeu duas tubadas de batiguia tá com fome de onde, amô? dois copos como é que tá com fome? aquilo aí é forte, amô isso aí eu tô dizendo, né você não quer ir postar ou sair do normal não, sabe esse calafrio aí é nada se eu sinto, eu tô aqui, ó tu quer comparar tua mãe com tu? a mãe é assim, ó é assim, ó é 80, como é? 89? é 200 pois é, ó, é assim, ó e é chão de linho? ó, é meio molinho, ó isso é bom, tem todo tempo, todo tempo é, pra lá eu ainda deixei no fogo até as horas acaba passando com o espeto todo tempo, estourando o pedaço aí também tu quer demais, né, não? cadê o Zé? ela não falou dá pra passar, Zé, não sai aqui não, no vídeo pra casa, Zé, ó a pintura vai dar onde é essa? já me tem medo de aparecer bebeu o suco não, tu? não, não não, não não, não não, não tá aberto, tá aberto tá aberto, tá aberto lá ele sabe que a gente mexe a bicha, né? é o seu? vai dar um pedaço de carne do gato, mãe rapaz, da minha alma rapaz, linguiça aí, ó, bichinho viu? não, não tá comendo e aí, comadre, o que tu tem a dizer para os seguidores nesses tempos? o que que tu tem para dizer para os seguidores nesses tempos? o que que tem para dizer? eu estou doente, doido para ficar boa está suado meio suada, suada pior que tem, você viveu doente acho que eu estou mais doente do que eu não estou com coragem de fazer nada, nada ainda foi lá fora ainda foi lá embaixo e tal quase que eu não cheguei lá de volta não é rua bengala? não é rua bengala não é rua bengala e sozinho, eu caio e a negra está onde? porque tu para cá? mas foi onde que tu foi? o que? tu foi onde? no quintal? hoje e a negra foi na rua hoje? foi foi não? está caducando mais sei lá está caducando a negra não foi para a rua ontem mulher? e hoje é o que? sábado ah é? não é não? é? é não não o que? sei lá ela foi ontem para a rua com mais a não ser que ela tenha os dois de novo e o popô azudinho ainda está com lipo? está não, ficou bom hein? o cabelo cai em todo hein? o peito cai em careca cai em todo quem é que está marreito? a Maula a Maula já tem 20 anos tem acho que ela tem mais é é eu com 17 anos eu já tinha um menino já e dei conta é é o teu filho? é o teu filho? é o teu mesmo? não, é o teu hã? deve ser bruta já está perto e quem é esse filho? tu tem esse filho com 17 anos comadre? ou era de outra pessoa? tive com 17 anos que eu nunca vi ah estou entendendo é o meu filho tem um filho? é o que? tem um filho? é que é que é o meu filho? foi mais enorme. foi demais foi já tem 17 anos tomara de quanto tudo dentro de casa ainda fazia comer para trabalhador Ah, é uma diária mais ré, né? É. Deu certo? E o que eu... Hum? Não tem pra celular. Tem pra ir alguma coisa ainda? Tem que entrar lá. Aqui, ó. O que tá aqui mesmo? Então? Ela já não fala? É não. O Lucas saiu do trabalho, saiu, dele sabe, chegou ontem, aí eu não quis mais não. Mas ele ainda foi lá para o trabalho? Não, para se o homem ligou para o pai dele, pediu o nome dele, aí ele até chamou ele e foi hoje. Aqui fica o carvão dele que ele não tinha voltado. Porque ele é assim, ele sabe, porque sabe que os povos não acham que nem ele, né, que ele cuida bem de o ver mesmo, ele cuida bem, dizer o que é verdade. Não achar outro, aí bota ele, né. É do nada, né. É, ele é. Eu gosto de cuidar de bicho, ele é. E aí 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 eu acho melhor de manhã do que de tarde? não, é porque de manhã de tarde não tem nada ae né? de manhã tem de meter maior, aí a gente perde tudo, né? é certo? trouxe pra que? porque eu tinha tragado a porta comendo de garfo hoje tá mais devagar, quer ser? o que? no restaurante eu como de garfo e faca também? tiqueta é o que? tiqueta ou tiqueta de roupa? foi mais devagarzinho, ó, moeu a carne todinha, viu? só uma moto ali, foi? foi, foi, é, não sei o que é que não aula de etiqueta, depois dá aí aula de etiqueta mas tá toda suada mesmo? tô com medo do que tem delicado aí? hã? por dentro? o meu? hã? por quê? admirados e com a carne? eu? hã? como? vem lacinha, né? alcatra é o que? alcatra chão de dentro, deixa eu passar a carne aqui é alcatra ai é alcatra mesmo, tu é doido, chão de dentro tu sabe nada que é o que é chão de dentro ou chão de fora, amô? é em alcatra, qual é a diferença de alcatra para chão de dentro? é porque você tem que desalminar, essa daqui é de uma parte especial do boi qual é a parte? é a parte assim da, pegando assim o lombo dele oh, é isso é a parte mais mole do boi e no lombo, nesse canto aí, só tem seis quilos de carne, por isso que é a carne desse rede é mãe? a mãe tem de carne tá entendendo da rede dela esses tempos é mãe? ai quer conversa não? é bom é cupim ai cupim é bom viu aqui não tem não? é uma cantada aí tá certo, pra mim não era não esse canto ela não tá pra lampar um quidinho de cupim não que? ai mãe num quidinho de cupim amanhã bora amanhã olha lá tá doente né mãe? tem que cuidar bem dela ai meu Deus obrigado senhor graças a Deus olha que papada medonha é um litro e meio de suco nesse copo talvez se eu comer muito eu passo é mau ao sol passa nada passa nada não tem nem perigo no mundo porque ela passa muito tempo sem comer a mãe passa o dia martigando gente o dia todinho ai quer dizer ela tá fraca com certeza pra tomar de fraca ah teve um rapaz aí aquele cara que pediu as artes pra fazer mandou aí um 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 folhete com uns papéis de remédio bom pra tomar e tomar se ela tomar ela fica logo boa olha aí pra torrenote sabe o que que é o nome dele? é o Leandro Leandro pronto é chá agora teve uma chá de queiro mandou a mãe tomar é um chá isso é um chá de queiro pedaço de yama o suguiame lá na mulher vende ai eu vi mesmo passando no corpo tem uma maçã e outra coisa que toma fica zerada porra bem é como ela tem que tomar um negócio aqui ali já nasceu já tá é grande vai arrancar tem um pé ali tem outro ali ó porra bem eu cortei o coelho na rua remanei eu passava a tarde todinho comendo essa carne aqui é molinho você tá aqui óbvio eu vou te dizer viu com medo com medo com medo com medo com medo de carne ó com medo de carne ó com medo que tá refiado de carne me tirou me pode ir velho quem é que tá velho aqui tá dando pra mentir aí tá suado na roupa ele tá suado não eu fico suado eu fico eu fico eu fico foi eu fico suado gelada tá cedo vou buscar o almoço da da mãe lá na rua e deixar o menino correr da mãe ela chegou lá não sei se ela foi pro posto ela foi pro posto ela foi pro posto eu não sabia eu tô ajudando ali agora no escândido no escândido tá bom obrigado tchau 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 essa mocinha né é é aí então é velho que sua porra o que é que tá dizendo isso tu pra mim ela era mais nova é é eu pensava que era mais nova mas que tu não olha pra mim e olha pra achar diferenciar não dá pra diferenciar quem é mais novo e mais rei não olha pra minha cara é cara de bebê ó coitado coitado eu pensei que ela era mais ré 35 ela é mais ré mesmo ela tem 45 eu tenho 25 35 minutos é mesmo é porque tu inventou de comer de gafo é 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 eu vou mostrar que ele é educado gente também ele bate a colher do dente é o costume é é é 35 minutos e o caixão do pão aqui mastigando tem feito carne fris ainda e eu acho que o único desafio que tu comeria sorrindo muita carne viu que tu gosta porque tu gosta de comida de panela sarninha assada é bom demais carne assada e linguiça assada é bom demais né comadre doente é muito chata comadre doente chata por que você está desmentindo a gente é chata a gente está brincando viu sim compadre quando eu rio é riar porque o negócio é duro viu três dias hoje a mãe não foi numa rede é porque realmente não a família de vocês são mesmo mole para doença não é eu sou eu estou eu estou fazendo as cores mesmo que eu ia para fazer hum hum vamos ser sincero é pesado mesmo a família de vocês são mole assim para gripe essas cores assim que não pega pronto agora eu digo a vocês agora eu digo a vocês eu peguei foi gripe arrumada gripe arrumada mesmo e ia trabalhar é vou comparar quem tem gripe gripe quem sei o que for aí eu fiz pediu eu nunca tinha tido a gripe dessa não 37 corretos pegue gente muito obrigado pelo carinho um beijo no coração de cada um de vocês obrigado pelas orações é que o senhor venha abençoar cada um de vocês com muita paz muita saúde prosperidade e união que o senhor acampusões ao redor da casa de vocês livrando de tudo quanto for ruim e livrando principalmente essas viroses que estão aí no meio do mundo que são várias que o senhor abençoe um beijo no coração de vocês muito obrigado por todo carinho e vamos para frente né o senhor abençoe quem mora só muita proteção também eu ainda vou continuar obrigado aqui vocês vocês tá tarde já como eu sempre peço né e obrigado gente obrigado por quem deseja o bem a saúde da mãe como vocês viram ela tá melhor é porque realmente é uma virose muito grande tava falando hoje com a minha ex-sogra ela disse que a vizinha dela lá tá com o mês que tá com essa virose não come tá só o couro e o osso porque ela não consegue comer o negócio negado é não se entregar porque se se entregar olha se você não tiver uma pessoa pra tá ali no seu pé pra você se alimentar pelo menos um pouquinho você vai cada vez mais definhar é por isso que eu perturbo ela até umas horas um beijo amo vocês obrigado pelo carinho muito obrigado mesmo sou muito grato pela vida de cada um de vocês nossos seguidores que o senhor abençoe cada um de vocês com muita saúde um beijo no coração e é isso aí gente fica todo mundo com Deus um forte abraço pra nós todos né deixa esse like aí compartilha um beijo se inscreve no canal hoje em dia a gente anotou alô aí tem muita gente que pediu mas amanhã se Deus quiser né nós manda rapaziada tem umas pessoas que falou comigo no Instagram perguntando porque ontem não deu certo pra mandar né é porque é assim é porque a gente peraí nego porque a gente se esqueceu de dar uma olhada no Instagram entendeu é porque como eu sempre peraí nego por favor deixa eu falar por favor deixa eu falar por favor por gentileza não só ia dizer porque é melhor no YouTube pronto é melhor no YouTube aí gente como foi amanhã porque essas coisas assim que eu vejo eu bato um print assim né pra não esquecer porque nós gostamos de dar atenção a você né vocês são show gente é porque realmente tá muito corrido pra mim eu tô consertando uma roupa não é esse patrão que eu não podia dizer não eu dei o favor né e fazendo almoço e cuidando das galinhas da dedé e larando roupa mas é isso mesmo show rapaziada deixa eu olhar no nosso Instagram Mauro Underline perdeu com dois ó beleza show beijo beijo mãe pro seguidor ai vai mandar um beijo pro seguidor ai ai meu Deus o que foi comadre é o joelho dela senta mulher tu tá baqueada senta o senhor já vou me levantar porque tá doendo minhas pernas olha a puta tá perto pô e fica sozinha meu comadre desculpa ai meu servidor porque eu tô doente eu sei paciência é bom você ter paciência com os outros que lutam com vocês eu não perco o amor de vocês por nada desse mundo um beijo beijo show